Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que ele vai aqui na área. Pessoal, vamos aqui jogar Craftsman. Vamos criar um novo mundo aqui no Sobrevivente. Coloca aqui. Sobrevivente. Alto nome. Ok. Vamos ver. Olha o seu local, né? Também gostei. Agora gostei. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Hum. Eu achava que tinha mal. Ainda bem que era o Maria Rosa. Vamos ver uma outra aqui, que eu posso morrer. Uma bem grande, que talvez você consiga subir. Nesse pertinho desse morrinho aqui. Um abraço. 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 Tá, né? Vamos ver aonde Vamos ver o que Já sei Mais tempo Não sei se vai dar certo, né? Olha que deu Essa por aqui é bem grande Tudo certo, menino Ui, quase Quase caí, hein? Oh 23, uau E isso foi o barulho de vaca O barulho de vaca é estranho Tem dois slots de 64 mais um de 12 Acho que dá pra criar minha casinha Uma pequena casinha Vamos afundar mais um aqui Por enquanto eu vou fazer uma... Nem sei que eu vou fazer tanta madeira Mas tudo bem O que eu faço pra você servir Tô buscando precisar de madeira Eu vou ver se é útil Eu tava pensando Fazer um tubo de casinha Que era bem legal Mas não Agora é assim Qual é? Não tem nada Agora é uma pessoa Não entendo Como é que a gente consegue aqui no Minecraft Pegar madeira Usando um machado de madeira É o mesmo material Como é que corta mais rápido? Até porque que eu saio madeira Não é cortante, não é isso Pra que que eu achar uma loja de jogo? Agora eu vou pegar esse sininho aqui Daqui a pouco já tá escurecendo Nossa, que rápido Agora eu vou pegar esse sininho Vou criar um dom Vou proteger a minha casinha Vou proteger lá a minha casa Susto Deixa eu fazer uma coisa Deu Agora sim Mas bateu Ui Quase Baca Matei Outra vaca ali Tem coisa ali Ai meu Deus Que legal Tem dois bichos Tem um esqueleto E um Dois esqueletos E um Zumbi de brinde Meu Deus Tem uma mira boa Ai que legal Ai que legal Ai que susto Eu vou matar essa aranha Quer ver Tem dois Depois Morri É Matei aquela E morri Por outra Não teve graça Olha Eu morri Bem aqui Tolos A Bica Ai que legal A 스타 Nossa, foi um susto muito grande Nossa, foi assim Aperte uma espécie Nossa, vai, né? Espada Tem barrigo Tem barrigo Eu sabia Que tava vindo lá Outra coisa, que susto Nossa, mesmo vindo onde o bicho tá Eu tava com susto Só eu mesmo, né Vem Dois ossos E uma flor E uma flor Podem vir, bichos Posso ir na mão e posso ir na espadinha Uma espadinha de madeira que importa Olha, é um creeper na água Oi, creep Creepy Oi, é creep Explode, vai Kabum Explodiu E atingiu o outro tolo Vai, vai explodir, vai Explode Isso, vai, explode Deu Dois Então eu peguei um pouquinho de terra Viu? Isso que legal Nem vou ter que ficar pensando Eu vou buscar a terra Olha Um esqueletinho E uma aranha Matei Eu disse que não iria morrer Só quero saber onde tá minha casa Tá aqui Pertinho Peleca Morri Nossa Nossa Fua Fua Tinha porque era um winder Ai, sou um esqueleto Bota um zumbi a mão Vou fazer mais fácil Não vou Iá Uiá Pegou Muito top Pior que top mesmo Pegou até umas madeirinhas aqui, ó Só que fica feio Tipo lá da minha casa tem umas fozão Que lesão Vou guardar minhas coisinhas aqui Bom Tem mais terra agora Pra criar minha casa Nossa É que pertinho de casinha aqui E lá a casinha Bem Mas bem Cheinho de monstros Bom Pessoal Se gostaram do vídeo Deixem um like Se não for esquecido Se inscrevam no canal E compartilhem com os amigos E até a próxima